A loja de variedades localizada no centro de Confresa, na rua Castelo Branco, foi furtada na madrugada de hoje, dia 9. Os ladrões levaram camisetas, canecas e cigarros. De acordo com a funcionária da loja, os ladrões levaram apenas produtos e não mexeram no dinheiro do caixa, onde havia a quantia de mil reais. Para entrar no estabelecimento, os bandidos quebraram a porta de vida. Ainda não há informações sobre os suspeitos.